Conjuntura econômica do Paraná e do Brasil. Eu concordo em muitas coisas que o senhor colocou e desmistifica uma visão super positiva da economia e otimista que muitos têm aqui e coloca a gente num cenário mais real, mais fidedigno quanto ao crescimento. Então, esse é um ponto muito positivo. Entendo que o senhor colocou que a participação do senhor no governo é técnica, colocou muito bem que o Paraná não é uma ilha e sofre os efeitos econômicos do Brasil e do cenário internacional e colocou que o PIB vai evoluir na casa de 1,2%, 1,3% na previsão. Para o ano, o ano é mais baixo. O PIB do Brasil no ano é mais baixo. O do Paraná, no ano passado, foi negativo. Por conta da perda. Então, é possível que como esse reflexo seja o Brasil crescer meio, o PIB do Paraná 1%, exatamente. E o senhor coloca também que a nossa arrecadação vai se aproximar muito da de 2018. É, isso aí. Isso também, concordo. Mas eu queria saber se o senhor anda discutindo isso com o governador, Ratinho, essa questão do PIB. A gente recebeu uma mensagem, número 2016-2019, sobre o PLC04. A mensagem do governador coloca que nós vamos ter um crescimento de 4% da economia paranaense. É uma situação muito delicada. O senhor vem a essa casa, coloca a previsão que eu concordo com a do senhor. Acredito mais na previsão do senhor de 1,2%. E a mensagem do governo é de um crescimento de quase 4% na tentativa de aprovar a lei. Eu acho que tem uma... Como que eu posso? Para não ser indelicado com vossa excelência, tem uma diferença nesse número aí, de alguma das partes. Essa é a primeira questão que eu queria fazer para o senhor sobre essa análise econômica. Só uma pequena resposta. Na verdade, quando esses números foram identificados, acreditava-se que o Brasil iria crescer 2,5%, 2,4%. E como a economia do Paraná tinha reduzido no ano passado, que haveria um reflexo positivo, ele poderia crescer mais no Brasil. Só que a previsão da economia brasileira despencou e, consequentemente, haverá uma frustração na economia paranaense. Só para constar, porque a previsão dele é recente também. Veio para casa recentemente, do mês passado. Mas tudo bem. É só para a gente discutir isso. Segundo o secretário, na prestação de fevereiro que o senhor teve aqui nessa casa, eu coloquei para o senhor a necessidade dessa casa ter acesso ao SIAF, ao Sistema de Informações. E a segunda vez que o senhor está vendo aqui, eu, como deputado, não consegui acessar o sistema. O deputado Traiano mandou, disponibilizou há 15 dias. É, eu disponibilizei. Entendeu? E se a gente tivesse acessado no tempo correto, e o senhor tivesse vindo fazer a prestação, a gente não teria usado o sistema há uma semana para poder pegar as informações. Deputado, eu quero fazer aqui a defesa do secretário. Não é culpa da secretaria. Nós encaminhamos a todos os deputados a solicitação para encaminhar CPF, ERG e também as devidas explicações para poder acessar ao SIAF. Nem todos ainda encaminharam. Então, não é responsabilidade da secretaria. Lamentavelmente, nem todos os deputados responderam ainda. Está bem. Quanto ao SIAF, qual que é a confiabilidade dos números que a gente tem hoje? Qual que é o grau de confiança? Porque ele apresentou problemas, a gente discutiu isso na outra apresentação. Hoje a gente pode confiar 100% nesse número que o senhor apresentou. Quanto às providências que a secretaria vai tomar sobre o SIAF. A gente teve o ano passado, corre aqui informações de pagamentos que foram em duplicidade de repente. A ausência de algum pagamento depois que foram feitos novamente. A gente tem ausência de dados no portal da transparência, que é previsto pela LC131. A gente vai acionar a empresa, quem forneceu o software, o que a gente vai fazer? E, secretário, vou fazer mais três perguntas mais técnicas agora. O senhor abriu nesse ano 75 milhões de créditos especiais. A Constituição nossa, ao nosso ver, ao nosso entendimento, não permite isso que seja feito por forma de decreto. Sim, por forma de lei específica. Vai continuar essa prática? Não. Não vai ser feito mais. Obrigado. O senhor colocou na apresentação que o jogo que baixou o desempenho das receitas foi, principalmente, a queda das transferências da União e a queda da receita patrimonial. As transferências da União e a queda da receita patrimonial fizeram que a receita caísse. A receita patrimonial é o resultado do ingresso proveniente de função de patrimônio, decorrente de bens imobiliários e imobiliários. Então, a gente pode entender que essa queda do ano de 2017 a 2019, que dá 100 milhões, 101,5 milhões de anos... Por favor, conclua, por gentileza. ... pode ser por conta dos ativos da venda das ações da Sanepar. É isso? A frustração de receita na conta 125, que é justamente aqui de respeito a isso, pode ser muito mais, pode ser a faixa de bilhão de reais, um bilhão e duzentos, um bilhão e trezentos. É muito mais do que isso. O gráfico que o senhor coloca... Ao longo do ano, é por quê? Porque é o seguinte, quando foi feita a previsão orçamentária, ela foi feita imaginando que haveria alienação de ativos, alienação de ações de partos acionárias do Estado, no valor de um bilhão e setecentos e quarenta milhões de reais. Ocorre que não ocorreu e nem vai ocorrer. Não existem ativos que possam ser vendidos ao longo do ano para fazer frente a isso. E como a função de investimento do Estado está diretamente relacionada a esta fonte, o nível de frustração é de 99%. Então, a situação da capacidade de investimento do Estado realmente é muito ruim. Sem franco. Sim, eu perguntei para o senhor se foi por conta da Sanepar que é esses 100 milhões a menos no ano, no caso das vendas das ações. Ou seja, a gente perdeu participação no lucro dos dividendos porque a gente jogou isso para o mercado. A minha pergunta foi nesse sentido. Não, ali seria a parte de dividendos, não entraria nessa rúbica, essa aí é de venda mesmo. O que ocorreu é frustração de vendas e alienações de ativos imobiliários e imobiliários. É isso. Por fim, Rúcio, eu quero dizer que ele está interagindo comigo por isso que eu não consegui fazer as perguntas todas juntas. Eu sei, mas eu gostaria que a regra do jogo foi definida no início da audiência pública. Mas o Homero fez assim. A V. Silêncio tem cinco minutos, ele tem cinco minutos, depois tem a réplica de mais três minutos. Então, conclua as suas perguntas e o secretário depois que possa responder. Está rindo muito barulho, eu não chego, não consigo ouvir direito o que o senhor fala. Está rindo muito barulho. Pedir um pouquinho de silêncio para o pessoal aí, para o secretário ouvir, por favor. Secretário, na despesa de capital é apresentado um gasto de R$ 364,32 milhões em inversões financeiras. Que tipo de aquisição ocorreu nesse primeiro quadrimestre para que a gente entenda de onde é esse R$ 364,32 milhões? O senhor, ao longo da apresentação, colocou que foram feitos investimentos na Codapar e o senhor falou um termo ferro-minas, foi isso? Não, é a empresa de ferrovia, Ferroeste. Ferroeste. Então, esses R$ 364 foram... Não, isso aí chega a quanto, Márcio? R$ 40 milhões? Na apresentação, está R$ 364. R$ 22 milhões. Essa conta de capital, qual é a origem? O que ele está falando aí? Ele está perguntando? Eu estou falando sobre a conta... Eu não consigo ouvir. De inversões financeiras, secretários. O senhor colocou na apresentação, pode pegar lá, inversão financeira, R$ 364,32 milhões. Tá certo. Desculpa. Isso aí é o problema da contabilidade pública, que ela apresenta elementos que, às vezes, estão dissociados da percepção. Eu também tinha a mesma percepção do que o senhor imaginava que isso era aquisição. Não. É o seguinte, os precatórios, quando são pagos, eles voltam à origem do fato gerador. O fato gerador desses precatórios estão associados com a desapropriação... O som está horrível aí. O senhor, senhor secretário, permite só um pouquinho, secretário. Só para que nós possamos seguir exatamente aquilo que foi estabelecido no início da sessão. Eu gostaria que o deputado fizesse as suas perguntas todas e que depois o secretário tivesse a oportunidade de respondê-las. Senão, nós vamos ficar naquele pingue-pongue e nós saímos do combinado e aquilo que foi estabelecido no início da reunião. Tá bom, deputado. Então, o que acontece? Eu também tinha a mesma percepção do senhor. Quando eu vi no balanço, eu imaginei exatamente o que o senhor imaginou, mas não é. É porque na contabilidade pública, os precatórios pagos, cuja natureza, a origem, estejam relacionados à atividade de capital, eles são vistos como pagamento de inversões de capital. Isso aqui está relacionado exclusivamente a precatórios daquela empreiteira que ganhou os 4 bilhões de reais de indenização. Tá bom. Tá bom? E, para finalizar, última pergunta, o senhor colocou que existe uma participação muito técnica do senhor, não tem muita decisão. Eu só gostaria de estabelecer. É o último. Então, a vossa excelência tem 3 minutos agora na réplica, depois o secretário terá mais 3 minutos, senão nós vamos avançar a tarde toda. Eu não estou reclamando, Rússia. Estou dizendo que eu fui perguntando e ele foi respondendo. Por isso que avançou o tempo. Se o senhor tivesse somado os 10, o 5 mil com o 5 dele daria 10, não teria problema. Mas tudo bem. Tudo bem. É o último. Pode falar, deputado. Pode falar. As condições que o senhor apresenta, com a despesa de pessoal em 45%, eu acho que é uma concepção econômica equivocada, entender e a percepção econômica da data base. Tem condições financeiras de dar. Eu quero saber se o senhor vai tecnicamente dizer isso para o governo, porque a gente tem que entender que o data base é dinheiro na economia. O senhor apresentou a primeira planilha de onde vai cada real. Um real investido no Paraná, arrecadado, quando vai para cada setor. Esse dinheiro da data base é dinheiro na economia. Vai aquecer a economia do Estado. Então, não tem como fazer uma defesa de austeridade fiscal ao extremo e não entender o efeito multiplicador desse dinheiro na economia do Estado. Quantas planilhas daquelas vão aumentar com cada real da data base? Obrigado. O secretário tem mais três minutos para a conclusão em relação à resposta do eminente deputado. Nobre deputado, com todo respeito, o senhor está sendo mais keynesiano que o próprio Keynes. Imaginar que aumento de salário. O senhor vai fazer o seguinte, vamos elevar o infinito. Vamos elevar o salário ao infinito. Aí vamos deixar que todo mundo gaste. Para onde é que vai essa economia? Então, melhor, vamos pegar a produtividade marginal do trabalho. Vamos pagar exatamente o quanto merece. Vamos pegar toda essa diferença e jogar para a população de dinheiro. Toma, faça o que vocês quiserem. Isso é eficiência. Isso é eficiência. Não sou de contradição. Contradição é o seguinte, é aqueles que não imaginam que a produtividade do trabalho pode receber um salário maior do que aquele. Nós não estamos com a decisão. O senhor está sendo mais keynesiano do que o próprio Keynes. Eu vou lhe mandar um texto que eu produziu sobre Keynes, uma entrevista fictícia com Keynes, que fala justamente dos keynesianos que são mais keynesianos do que o Keynes. Eu vou lhe mandar e faz questão de apresentar pessoalmente. Por favor, respeito ao secretário, ou se não... Será um prazer continuar a discussão econômica com V. Exª e dizer que... Não só leio Marques, não. Eu leio outros também. O pessoal está falando aqui na minha orelha. Mas dizer que é uma concepção de desenvolvimento isso, secretário. O Estado, quando teve sua eficiência econômica... Deputado, eu peço que V. Exª encerre. Já vou para o próximo orador, deputado Freut. Eu peço que os senhores deputados se limitem ao tempo, porque nós temos aqui ainda mais seis, sete deputados inscritos. Então, por favor, há o tempo limitado. Oi. O secretário...